O Porto de Santos não para, não para por você que está em casa. Não para para que você tenha acesso aos medicamentos e aos alimentos. Não para pelos médicos, enfermeiros e todos os profissionais de saúde que precisam de recursos e equipamentos para salvar vidas. Não para pelas indústrias e pelo agronegócio. Não para pelas pessoas que dependem de tudo aquilo que é movimentado por meio dos portos. Não para pelo bem do Brasil. Somos o maior porto da América Latina, responsável por um terço da balança comercial brasileira. Somos a maior fonte de empregos da Baixada Santista. Muito do que entra e sai do país passa pelas nossas mãos. Você pode até não ver, mas com certeza sente nossa força. Somos essenciais à sociedade. A gente nunca para. Trabalhamos incansavelmente 24 horas por dia para fazer o comércio internacional fluir e abastecer as famílias e empresas brasileiras. Sempre atentos à segurança e aos protocolos de saúde exigidos. Todos juntos somos mais fortes. Nós estamos fazendo a nossa parte, mas agora você precisa fazer a sua. Estamos trabalhando para que nada falte para você. Sabemos do nosso papel. Estamos seguindo em frente, mas com muitos cuidados. Conte com a gente. Porto de Santos não para por você. Porque sabemos que neste momento o que mais importa são as pessoas. Nosso agradecimento aos trabalhadores e trabalhadoras que não param. Uma mensagem dos terminais portuários que integram o Porto de Santos, o maior do país. Mais uma mensagem dos terminais portuários que não tem a ideia de para-perse. Completo de Sinais portuários, mas com certeza, mas ainda não tem a ideia do que o príncipe.